E aí gente, como é que vocês estão? A mamãe tá por aqui afim de comer um lanchinho, uma vatibult E aí eu vou preparar umas pizzas cone com massa de tortilha e massa de rapidez Só em 10 minutinhos a gente tem essa receitinha pronta pra se deliciar Todo mundo adora comer esse lanche por aqui, tanto adulto quanto mais a criançada É sucesso, é bom que o recheio você pode utilizar o que tiver aí na sua geladeira Pra começar eu vou pegar as massas de tortilha Aqui eu tenho 3 unidades porque eu vou fazer 6 pizzas cone Vou partir ao meio aqui, ó, todos nesse tamanho Deixo reservado de ladinho e vou fazer uma por uma Vou passar requeijão nessa massa, porque é ele que vai dar a colinha Pra gente conseguir fechar o cone Além de dar um sabor a mais também, né? E aí eu vou fazer isso aqui, ó Vou dobrar como se fosse preparar um triângulo pra fechar esse cone Deixar bem fechadinho assim Quando você fechar, se eu olhar que esse fundo ficou muito aberto Você pode dar mais uma puxadinha e deixar o fundo bem fechado Porque caso você for utilizar queijo pra evitar que ele saia aqui no fundo Enquanto for assar a nossa pizza cone Pro recheio eu tenho aqui um pouco de frango misturado com queijo É o que tinha ali na geladeira Tenho também queijo presunto E linguiça calabresa picadinha Nessa linguiça depois eu coloco um pouquinho de queijo também Mas aí pode ser o que você tiver na sua casa E aí eu vou começar com o recheio de queijo presunto Pega uma boa colherada e coloca aqui Ah, eu coloquei um pouquinho de orégano misturado junto aqui também Pode chunchar bastante porque o queijo vai derreter Se você for utilizar queijo ele vai derreter E vai abaixar aí o recheio da sua pizza quando tiver assadinho Gosta assim, bem recheado Bem recheado, eu gosto assim que é bom, né? Eu amo Olha que coisa bonita que fica A rapidez que é pra fazer esse lanche Que praticidade, né? Muito rápido, viu? E formou o triângulo e já tá com o cone pronto Vou colocar aqui agora um pouquinho de linguiça calabresa Coloco queijo Porque gosta de um tal do queijo, gente É bom demais Coloco mais um pouquinho de calabresa aqui Mais um pouquinho de queijo Orégano E aí dou uma decorada com umas duas linguiçinhas aqui Pra mostrar o sabor de que que é Apesar que tá dando pra ver ali, né? Depois que derreter vai mostrar tudo direitinho Coisa linda, hein? E aí vou fazer de frango agora também Melhor pegar com a mão aqui A gente que vai comer em casa mesmo Então não tem problema Vou fazer pra vender, gente Aí você coloca uma luvinha na mão Pega com a colherzinha e por aí vai Ah, vou colocar um pouquinho de requeijão nesse também Porque frango combina com o requeijão, né? Nossa, aí melhorou mais ainda Melhorou? Chuncha, recheio aqui, ó Bem recheado Finalizo com orégano também Vou fazer dois de cada sabor Tem uma forma tamanho 15 centímetros Vou colocando aqui, ó As minhas pizzas cones Só instante Só isso? Olha a rapidez que é Eu acho que dá pra fazer até mais umas duas Pra caber aqui na forno Cabe mesmo Pra completar, eu acho que eu vou fazer Mais uma Mais uma, né? Uhum Vou colocar mais uma aqui Nessa última aqui eu misturei os três recheios Frango, queijo, presunto e calabrisa Ficou bom o negócio aqui Agora eu levo no forno pré-aquecido a 200 graus Por 10 minutinhos E já volto com as nossas pizzas cones prontinhas 10 minutos? Só 10 minutos Pizzas cones já assadinhas por aqui, gente Vou pegar um pratinho Tirar aqui da forma com bastante cuidado Porque tá quente Ah, isso aqui é a mista que eu coloquei frango, quente, presunto e calabrisa Não é isso, gente Nossa E agora eu vou colocar Uma maionese Um ketchup Um molho rosê Um barbecue Alguma coisa assim do tipo Pra quem gosta Vai ficar se deliciando Até acabar E querendo mais Espero que tenham gostado Façam aí 10 minutinhos Você tem sua pia do seu fone preparada De uma forma bem prática e rápida Com o recheio que você tiver na sua casa Vai combinar super também Compartilha a receitinha com todos Quando fizer, poste sua foto E marque no insta da mamãe Arroba receitas datada Porque tá na hora do lanche Eu vou ficar me deliciando Até acabar Hum, coisa boa Tchau